Fala pessoal! A natureza selvagem exige dos animais uma série de preocupações para que eles possam se manter vivos, e todo cuidado é pouco e o mínimo de descuido pode custar muito caro. Sendo assim, os bichos buscam as mais diversas maneiras e meios para se manterem vivos. Alguns andam em grupo, outros se escondem debaixo da terra e há até quem durma em lugares altos e de difícil acesso para evitar os predadores. Com os mangustos listrados também não é diferente, e esse pequeno animal possui um estilo de vida e caça realmente incrível, que o permite se alimentar e enfrentar grandes predadores como as serpentes venenosas. Quer saber como ele consegue fazer isso? Fica com a gente até o final e vem descobrir! Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado, e no vídeo de hoje os convido a assistir Os Mangustos listrados são os verdadeiros bandidos da África. O incrível estilo de caça dos mangustos Possuindo uma altura de cerca de 30 a 45 centímetros e pesando algo em torno de 2 a 3 quilos, você pode até pensar que o mangusto listrado não é um grande predador, mas acredite, esse pequeno mamífero é duro na queda e não deixa a desejar quando se trata de caçar e combater outros animais. Eles podem ser encontrados sobretudo na África Subsaariana e adotam um estilo de vida bastante inteligente na intenção de se manterem vivos. Para evitar de serem caçados por predadores, os mangustos listrados vivem em grandes grupos com cerca de 40 indivíduos, mas há registros de bandos que eram compostos por até 70 desses animais. Mas não para por aí não, ao saírem para caçar, eles andam de tal forma que dá a impressão de que eles são um só. Desse modo, consegue afastar predadores que pensam em atacá-los. Com o auxílio de suas longas garras e seus órgãos sensoriais, esses animais conseguem desenterrar todos os tipos de besouros, além de outros pequenos animais que possam tentar se esconder, como insetos, escorpiões e até ratos. Após a caçada, os mangustos se recolhem com piseiros e outros locais abandonados que possam lhe garantir segurança para, no outro dia, começarem novamente a busca por alimentos. A reprodução dos mangustos Outro fator marcante dos mangustos listrados é o fato de que, diferente de outras espécies aqui, todas as fêmeas podem se reproduzir sem problemas. Embora sejam todos mangustos, cada espécie possui suas particularidades, variando o comportamento de uns para os outros. Para se ter uma noção, quando falamos de mangustos delgados, a fêmea irá criar sua prole sozinha, sem receber nenhum suporte dos demais membros. Mas voltando aos mangustos listrados, vale lembrar que esses animais são bem astutos e, portanto, desenvolveram uma técnica interessante para não confundir os filhotes, já que todas as fêmeas podem se reproduzir. E tudo acontece da seguinte forma. Eles se esfregam em seus pequenos de modo que o cheiro do adulto seja transferido para o filhote e, assim, ele consiga identificar com precisão qual é o filhote dele, afinal, eles andam em grupo. E sem esse método poderia confundir facilmente, não é mesmo? Por que os mangustos são os bandidos da África? A caçada por comida requer um gasto absurdo de energia. E ter uma reserva energética é fundamental, afinal, nunca se sabe quando você precisará correr de um terrível predador. Sendo assim, por que não roubar a comida de outros animais? Então é exatamente dessa forma que os mangustos agem. Eles são espertos e sabem que, tomando a comida dos outros animais, eles não precisam entrar em um combate ou ficar horas procurando por comida, correndo risco até mesmo de morrer. Por essa razão, não é incomum vermos esses bichinhos utilizarem da sua superioridade numérica para tomarem da mão de outros animais a sua comida. Agora, quando não estão literalmente roubando a comida das mãos de outros animais, eles podem ser vistos atacando ninhos e comendo os ovos de animais desavisados que se afastaram daquele local. Os outros bichos podem até esbravejar, gritar, ficar irritados. Mas os mangustos são ágeis, inteligentes e nada discretos. Partem para cima sem pensar duas vezes e irão se deliciar da comida de um outro bicho sem nenhuma piedade. Agora dá para saber por que eles são considerados verdadeiros bandidos da África, não é mesmo? O que aconteceu? Presas e predadores dos mangustos e seu incrível esquema de vigilância. É, meus amigos, os mangustos e os estrados até que são bastante corajosos e andar em grupo os ajuda em muita coisa. Mas isso não significa que eles são imbatíveis e, vez ou outra, vemos esse pequeno animal se dar mal. Leões, tigres e outros felinos são um terror para esses pequenos e, quando cruzam o seu caminho, eles sabem que é hora de correr o mais rápido possível para poder se abrigar e não acabar morto. E para que eles consigam fazer isso, eles montam um esquema de vigilância enquanto procuram por comida. Alguns são responsáveis por conseguir alimento e outros ficam à espreita, observando todo o ambiente para que, se surja algum predador, os demais sejam avisados e, assim, todos possam fugir à insegurança. Mas calma aí! Mesmo sofrendo na mão de grandes predadores, os mangustos não deixam de ser considerados perigosos no reino animal. Isso porque eles são capazes de enfrentar e destroçar bichos como serpentes cheias de veneno e prontas para o combate. Como o corpo do mangusto reage às toxinas das cobras? E por falar nas temidas cobras, não é comum vermos esses animais travarem verdadeiras batalhas com os mangostos. No entanto, meus amigos, algo que talvez você não saiba é que, embora muitas serpentes possuam um veneno extremamente mortal capaz de matar em segundos, essa toxina não causa grandes efeitos contra o mangusto. E quer saber o porquê? É simples, tudo pode ser explicado pelo organismo desse pequeno animal. Digamos que ao ser inoculado o veneno no corpo do mangusto, seu organismo reage de uma forma extremamente rápida e positiva, impedindo que as toxinas se manifestem de uma forma nociva no mangosto. Por essa razão, é que muitos dos conflitos que ocorrem entre mangostos e serpentes, estas últimas acabam levando a pior, já que uma das suas principais ferramentas para vencer oponentes acaba sendo inútil. E quando se trata de acabar com as cobras, esses pequenos animais não pegam leve, principalmente se tiverem em grupo. E não são raras as imagens em que as serpentes são partidas em vários pedaços e acabam servindo de verdadeiros banquetes para os mangostos. É, meus amigos, aposto que vocês não imaginavam o quanto esse animalzinho poderia ser feroz, não é mesmo? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.